Fala galera, vamos fazer mais um review lixão aqui Bem rapidinho, cara, eu sou muito ruim de fazer review Não tenho muito tempo pra isso Mas decidi aqui fazer um review rapidinho pra dar um help As pessoas que pensam em comprar aquela maleta pra colocar pedais, né? Então eu comprei essa maleta faz mais ou menos quase dois meses Antes de fazer esse vídeo eu testei ela Pra poder falar alguma coisa a respeito, né? Ela é uma maleta de 50cm de largura, se eu não tô enganado, cara 30cm de comprimento e 12cm ou é 15cm de altura Me desculpe se eu estiver sendo errada aqui Então ela tem essas duas travinhas A alça Tem esse... Tem esses... Como eu posso falar Negocinho pra suporte, né? Um pezinho pra você deixar ela apoiada em pé E ela tinha... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Review mais bocha que vocês já viram Sobre... Taser de pedais Ela tinha também esses pezinhos que eu mostrei aqui Não sei, dá pra ver o furinho aqui Tem um furinho aqui e aqui tem os pezinhos Só que esses pezinhos... Eles saem Então eu decidi tirar e colocar... Uma... Um espuminha Tipo um espuminha Que ficou melhor Porque... Aí ele não fica mexendo O case quando você aciona o pedal Quase engasmo aqui É... Então eu coloquei isso aqui e não sai do lugar nem a pau Né? É melhor Porque... Saia e também quando eu acionava o pedal Ela se mexia demais Então eu abri aqui pra vocês verem Vem espumada Espuminha aqui Bem bacana pra dar uma proteção Esse aqui é os pedais Olha o tanto de merda que eu coloco aqui no case Cabo No caso dos dois cabos Liga na guitarra e na caixa Extensão caso precise Alavanquinha da... Extrato que eu tenho Fonte Uma fonte de... 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 Dezoito watts Porque... Eu não... Esse pedal aqui de fez é dezoito watts Então eu tive que colocar esse trambolho aqui Que eu não tomei vergonha e não comprei uma cadeia de... De... Uma cadeia pra ligar os... Os pedais Então aqui eu tenho quatro pedais Pra mim com esses pedais eu consigo tocar praticamente tudo Começando com o Boost Começando com o Boost Da Coco É... Mystic Drive Da Giannini Da Berig O... O Pedal de Wawa O Phase da Pedal Kings O Pedal Kings O Pedal Kings O Phase King Da Clark E o da Berig O... Reverber Com Delay São dois pedais em um só Então... Botei a fonte aqui Os pedais Praticamente alinhado E isso aqui é a caixinha Do pedal Da Giannini Do Drive Eu peguei essa caixinha Coloquei aqui pra botar meus bagulho É... Fonte Afinador Slide Pra trocar Corda Palheta Né... Pra mexer no braço Da gitana Então... Aqui eu tenho Tudo, velho Ainda bota esses trambões aqui Que eu tirei Vocês viram tirando Então... É isso, cara Eu consegui arrumar Com... É... Com esse... Esse case de 50 50 cm Eu consegui botar esses quatro pedais Fonte E mais uma caixinha pra guardar bagulho E ainda boto essas paradas todas Então não necessário você comprar um case tão grande Se o seu pedal é reduzido com o meu Muito bom Resistente Recomendo Não tem vídeo de cabeça nenhuma Então é isso aí Espero ter ajudado Não é difícil montar a maleta E... Falou Espero ter ajudado Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Falou, galera